Número 9, temos uma Land Rover, uma Evoque, ano e modelo 2013, também com incremento de 500 reais. Começamos com 80 mil, 80, 80, 80, 80, eu preciso pela Evoque, eu tenho 80, 80, 80, 80, 80, pela Land Rover, lote número 9, 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80, eu tenho pela Land Rover, Evoque, ano e modelo 2013, 80, eu precisava ainda evoluir mais com ela. 80, 80, 80, 80, pela Evoque, eu precisaria de 80, 80, 80, 80, alguém mais, 80, alguém mais tem interesse, esse ainda tem que evoluir mais. E é mais, tem interesse? Deixamos em aberto. Opa pessoal, beleza, tudo certinho aí com vocês? Então, olha só que nave, pessoal, olha só que coisa linda. O pessoal que fica pedindo Evoque aí nos comentários dos vídeos, está aí mais um Evoque, só lembrando galera, está saindo Range Rover Evoque quase toda semana aí nesse leilão, então quem quer um carrão como esse aí, está aí toda terça-feira em Curitiba, beleza? Esevoque 2013, 2013, Dinamic, como vocês viram, teve o último lance ali de 80 mil reais, a FIP 118.031. E aí, o que vocês acharam? Valeu ou não valeu a pena Esevoque aí pelo lance? Ela não saiu, como vocês viram, não saiu, então ela vai estar no leilão de amanhã. Então, quem quiser, tiver cadastro já, ou estiver em Curitiba, estiver pensando em comprar um Evoque aí com desconto legal, no leilão de amanhã, essa Evoque vai estar novamente no leilão, beleza? E não esquece também de deixar aquele like aí, que ajuda bastante o canal. E quem não é inscrito, corre ali embaixo, se inscreve, porque só tem carrão aí para vocês nesse vídeo aí, beleza? Olha só que coisa linda, hein, pessoal? Muito lindo esse carro aí, 80 mil, né? De último lance aí, provavelmente amanhã deve sair um pouquinho mais caro, né? O lote número 9, Evoque Dinamic, deve sair um pouquinho mais caro, mas não deve passar muito disso aí não, beleza? O banco provavelmente vai diminuir ali o valor mínimo que ele pede, beleza? Vamos ver agora esse Ford Fusion que está aí do lado. Vamos para o lote número 102, nós temos um Ford Fusion, modelo 2014, modelo 2015. Tem já o Ford pelo Fusion, senhores, de 44 mil, 44 mil e 500, eu tenho 45, 45, 45, 45, 45 mil e quanto mais, eu tenho 45 mil e 500. 45 mil e 500 e quanto mais, eu tenho 45 mil e 500. 45 mil e 500 oferta online, eu tenho 45 mil e 500. 45 mil e 500, senhores, eu tenho, eu tenho 46, 46, 46, 46, 46 mil e eu tenho pelo Fusion, o senhor tem 46 mil e 500. 46 mil e 500 oferta online, pode ser 47 mil, 47 mil. 47 mil, senhores, eu tenho, já estou liberado para venda por 47 mil, 47 mil, senhores, eu tenho e já posso vender 47 mil, 47 mil e 500. 47 mil e 500, 47 mil e 500 e quanto mais, eu tenho 47 mil e 500, eu tenho 48 mil, 48 mil oferta online, senhores, eu tenho 48 mil e 500, 48 mil e 500, 48 mil, 48 mil e 500 tem 49, 49, 49, 49, 49 mil e 500. 49.500, 49.500 oferta presencial, tenho 49.500, 49.500, 49.500, 49.500, senhores, eu vou vender, 49.500, uma, 49.500, duas, 50.000, 50.500, 50.500 oferta presencial, senhores, eu tenho 50.500, 50.500, 50.500, 50.500 e quanto mais, eu tenho 50.500, 51, 51, 51, 51, 51 mil oferta online, senhores, eu tenho 51.000, 51 mil, senhores, eu vou vender, 51.500, 51.500, 51.500 oferta presencial, senhores, eu tenho 51.500, 51.500, 51.500, 51.500, 51.500 e quanto mais, eu tenho 51.500, 51.500, 51.500, uma, 51.500, duas, 51.500, sua oferta, 51.500, esse Ford Fusion, a FIPE 67142, e aí, o que vocês acharam, valeu ou não valeu a pena? Deixe nos comentários ali, se valeu ou não a pena, e os veículos que vocês querem que eu filme nos próximos leilões, beleza? Agora vamos ver esse Sonic. Número 30, senhores, temos um Chevrolet Sonic, era em 2012, mudou em 2013. Quanto custa para esse Sonic, senhores, tem já oferta de 18.000? 18, 18, 18, 18, 18 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 18.000? 18, 18, 18, 18, 18 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 18.000? 18 mil e quanto mais, 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 19 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 mil e quanto mais eu tenho 21, 21 mil e quanto mais eu tenho 21 mil, 21 mil e quanto mais eu tenho 21 mil? 21 mil senhores, eu vou vender, 21 mil e 500, 21 mil e 500, afeta presencial, se eu tenho 21 mil e 500, 21 mil e 500, 21 mil e 500, 21 mil e 500 senhores, eu vou vender, 21.500 uma, 21.500 duas 21.500 vendido é presencial 21.500 esse Sonic LTZ 2012, 2013 FIP 31.422 é isso aí galera, leilão é isso aí não vai pensando que é só carro barato tem carro que sai bem barato, bem abaixo da tabela FIP, do valor de mercado e tem carro também que sai com preço não tão atraente, então leilão tem que pesquisar bastante, garimpar bastante que você consegue coisa boa, beleza? Vamos continuar vendo os carros aí Rio da Ibero Cruz 3.8 v6, 2007 o Alô 2008 Veracruz, lá de 150 tem uma oferta na Vera Cruz pra 20 mil reais 20 mil eu tenho vinte e quinhentos 20.500 na Vera Cruz eu tenho uma oferta vinte e quinhentos vinte e quinhentos vinte e quinhentos vinte e quinhentos Eu tenho no online, tenho 23. 23 mil. Eu tenho a presencial agora na Veracruz, 23. 23, eu lanço 23 mil. 23, eu tenho uma oferta, 23. 23, 23, 23. 23, 24. 24 mil online. 24 mil, eu lanço online. 24, 24, 24, 24. 24 mil e quinhentos. 24, quinhentos. 24 mil e quinhentos, eu lanço 24 mil e quinhentos. 24, quinhentos, 24, quinhentos. 24 mil e quinhentos, eu tenho, estou autorizado a venda. Alguém mais, sem interesse, fazer uma oferta superior a 24 mil e quinhentos na Veracruz? 24, quinhentos, é o lance. Alguém mais? 24 mil e quinhentos, uma. 24, 25, 25 eu tenho online. Quinhentos, eu tenho ali. 25 e quinhentos. 26, 26 mil. 26, eu tenho agora na Veracruz, 26. 26, 26, 26. 26, 26 mil, eu lanço na Veracruz, 26. 26 mil. Alguém mais? 26 mil, uma. 26 mil, duas. Quinhentos. 26 e quinhentos. 26 e quinhentos, eu tenho agora 26 mil e quinhentos. 26 e quinhentos, 26 e quinhentos. 26 mil e quinhentos. Uma. 26 mil e quinhentos. 27. 27 mil. 27 é o lance, 27. 27 mil na Veracruz, eu tenho 27 mil. 27. Uma. 27 mil. Duas. 27 mil. 27 mil, essa Veracruz, essa Hyundai Veracruz, um baita, uma baita, essa SUV, 2007, 2008, FIPE 37.320. 27 mil, você viu, apesar do carro já ter mais de 10 anos de uso, pelo que eu pesquisei, é um carro muito bom de mercado, tem muito anúncio nos sites de revenda de veículos. 28 mil, normalmente é mais, é acima da FIPE, então você viu que foi bem concorrido aí, nesse leilão, essa Hyundai Veracruz. É um carrão aí, né, mas bem, bem, bem antigo, né, mais de 10 anos aí, essa Veracruz. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam do lote 150, se valeu ou não valeu a pena, beleza? Só carrão aí pra vocês nesse vídeo. Vamos continuar vendo essa outra Hyundai ix35. O pessoal pede bastante nos comentários aí pra eu filmar ix35. Então, apareceu no leilão, tá aí pra vocês. Vamos ver como foi o leilão. Vamos ao lote número 2, nós temos o Hyundai ix35 2010, modelo 2011, também com incremento de R$ 500,00. Começamos com R$ 32 mil com esse Hyundai. R$ 32,00, R$ 32,00, R$ 32,00, R$ 32,00. Pelo Hyundai ix35 2010, modelo 2011, eu tenho R$ 32,00, 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 R$ 32,00. R$ 32,00, R$ 32,00, R$ 32,00 eu tenho pelo Hyundai, eu tenho 33 agora. R$ 33,00, R$ 33,00, R$ 33,00, R$ 33,00, R$ 33,00, R$ 33,00 eu tenho pelo Hyundai, eu tenho 33 mil e 500. Alguém mais, 33 e 500, 34 eu tenho agora presencial, 34, 34, 34, 34 eu tenho 35, 2010 modelo, 2011 eu tenho 34, 34 alguém mais, 34 e 500, 34 mil e 500, 34 e 500, 34 e 500, alguém mais, 34 e 500, 34 e 500 é uma oferta online, alguém mais, 34 e 500, uma, 34 e 500, duas, 34 e 500 é uma oferta online. 34 e 500, essa ix 35, 2010, 2011, FIPE 49, 481, e aí, o que vocês me dizem aí, valeu ou não valeu a pena? Foi um descontinho legal, descontinho legal, é um carro muito bom de mercado também, essa ix 35, na minha opinião, foi um desconto legal, beleza? Vamos ver agora essa Honda CR-V, aí como foi o leilão. Lote número 46, lote 46, senhores temos um Honda CR-V, ano 2012, modelo 2012, tenho já oferta, senhores, de 34 mil e 500, 34 mil e 500, e quanto mais eu tenho 34 mil e 500, 34 mil e 500, e quanto mais eu tenho 34 mil e 500, 34 e 500, 34 e 500, tenho 35, 35 mil, 35 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 35 mil e 500, 35 mil e 500, 35 mil e 500, 35 mil e 500, entrou online, 35 mil e 500, eu tenho online, 35 mil e 500, 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 eu tenho 36, 36, 36, 36, 36, 36 mil e quanto mais, senhores, eu tenho 36 mil, 36 mil, oferta presencial, senhores, eu tenho 36 mil, 36, 36, 36, 36 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 36 mil, 36 mil, senhores, eu tenho, eu preciso vir um pouco mais, eu tenho 36 mil, 36, 36, 36, 36, 36 mil, eu tenho 36 mil e 500, 36 mil e 500, 36 mil e 500, oferta online, eu tenho 36 mil e 500, eu tenho 37, 37 mil, 37 mil, e quanto mais, senhores, eu tenho 37 mil, 37 mil, oferta presencial, presidencial, senhores, eu tenho 37 mil, 37, 37 mil e 500, senhores, eu tenho e vou pegar oferta condicional, 37 mil e 500, 37 mil e 500, senhores, vou pegar oferta condicional, alguém mais tem interesse, 37 mil e 500, condicional online. 37 mil e 500, essa Honda CR-V 2012, 2012, FIPE 65 mil e 8, olha aí galera, interassa, interassa, essa CR-V aí, baita carro, Honda, bom de mercado, beleza? Agora vamos ver essa Sorento, como foi o leilão. Sorento, 1011,at 142, vamos começar nesse Sorento com 30 mil reais, 30 mil, tenho uma oferta, pela Sorento tenho 30, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, 30 mil, tenho uma oferta na Sorento, senhores, eu tenho 31, 31, agora na Sorento eu tenho 31 mil, 31, eu lanço 31, 31, 31, 500, 31 mil e 500, Eu tenho pela Sorrenta, eu tenho 31.500 31.500 eu tenho 32 32.000 pela Sorrenta Agora eu tenho 32.000 32.500 32.500 da Sorrenta eu tenho 32.500 32.500 eu tenho 33 33.000 pela Sorrenta Eu tenho uma confronto, eu tenho 33.000 33.000 33.000 eu tenho uma confronto pela Sorrenta Mas preciso subir ainda mais Alguém mais tem três, eu tenho 33.500 33.500 da Sorrenta Eu tenho 33.500 33.500 eu tenho 34 34.000 eu tenho agora Eu tenho 34.000 34.000 34.000 eu tenho uma confronto pela Sorrenta Senhores, alguém mais tem três 34.500 34.500 34.500 eu tenho 34.500 35.000 35.000 na Sorrenta eu tenho uma confronto Eu tenho 35.000 35.000 eu tenho 35.000 35.000 eu tenho, eu vou pegar o lance condicional Alguém mais tem três na Sorrenta 35.000 35.000 35.500 35.500 35.500 eu tenho agora Eu tenho 35.500 35.500 eu tenho 36 36.000 36.000 condicional na Sorrenta eu tenho 36.000 36.000 condicional eu tenho 36 36.000 36.000 E os senhores, alguém mais? 35.000 36.000 36.500 36.500 é uma oferta condicional na Sorrenta eu tenho 36.000 Eu tenho 37.000 Eu tenho 38.000 38.000 38.000 pela Sorrenta eu tenho alguma oferta? 38.000 38.000 38.000 38.000 38.000 eu tenho alguma oferta pela Sorrenta Alguém mais tem interesse? 38.000 38.000 Condicional 38.000 Essa aqui é Sorrento 2010-2011 FIP 56.000 E aí pessoal, o que vocês acharam aí? Deixa ali nos comentários, valeu ou não valeu a pena? Olha aí, a Dusterzinha aí, você que faz bastante sucesso aí no canal Renault Duster Então tá aí mais uma aí pra vocês, vamos ver como foi Vamos ao lote número 4 Temos um Renault, uma Duster 2014, modelo 2015 Também com um incremento de 500 reais Começamos com 31 mil 31, 31, 31, 31 31, 31, 31 31, 31 pela Duster 31, 31, 31 31 pela Duster 2014, modelo 2015 É o lote número 4 31, 31, 31, 31 31 pela Duster, 31 E 500 tem agora 31, 500, 31, 500 31 e 500 eu tenho pela Duster Eu tenho 31 mil e 500 31 e 500, 31 e 500 31 e 500 eu tenho pela Duster Eu tenho 31 mil e 500 31 e 500, 31 e 500 31 e 500 eu tenho pela Duster Eu tenho 31 mil e 500 Tenho 32 agora 32, 32, 32, 32 Uma oferta online 32, 32, 32, 32 32 eu tenho pela Duster Eu tenho 32 32, 32, 32, 32 32 eu tenho pela Duster Mas ainda precisa evoluir um pouco mais com ela 32, 32, 32, 32 32 eu tenho pela Duster Senhores, senhores, alguém mais tem interesse por ela 32 e 500 eu tenho aqui 32 e 500 eu tenho agora presencial 32, 500, 32, 500 Estou autorizado a venda 32, 500, 32, 500 32, 500 eu tenho pela Duster Eu tenho 32 mil e 500 32 mil e 500 eu tenho 33 agora 33, 33, 33 33 eu tenho uma oferta online 33, 33, 33 33, 33, 33, alguém mais 33 33 Uma 33 Duas 33 É oferta online 33 Essa Renault Duster A FIPE 42 e 71 Renault Duster Não adianta, né pessoal É bem concorrido Tem até um vídeo aqui no canal Eu tentando arrematar algumas, né Tinha umas três, se eu não me engano No leilão, né Eu online em casa Tentando arrematar Mas as três As três saíram com preço muito elevado Foram muito concorridas Saíram com preço elevado Eu não levei, né Eu dei alguns lances ali Mas o último lance ali, né Os últimos lances superaram muito O valor que eu planejei dar pelo veículo Então eu não consegui levar, beleza? Mas vamos continuar aí Vendo agora essa Tucson Lote número 44 Nós temos o Hyundai Tucson Para 2010 Modelo 2011 Tenho já oferta de 18 mil pela Tucson Senhores, 18 mil 18, 18, 18 18 mil e quanto mais Senhores, eu tenho 18 mil 18, 18, 18 18 mil eu tenho pela Tucson Senhores, eu tenho 18 mil 18 mil e 500 18 mil e 500 Oferta presencial Senhores, eu tenho 18 mil e 500 18, 500, 8, 500 19, 19 mil E quanto mais Senhores, eu tenho 19 mil 19 mil Oferta online Eu tenho 19 mil E vou vender 19 mil Eu tenho 19 mil e 500 19 mil e 500 Senhores, eu tenho Estou autorizado a venda E tenho 20 mil agora 20 mil, 20 mil, 20 mil 20 mil E quanto mais Senhores, eu tenho 20 20 mil Oferta online Senhores, eu vou vender 20 mil vinte mil uma vinte mil duas vinte mil vendido online e essa Tucson 2010 2011 20 mil reais né foi vendido aí a o veículo só lembrando que não dá ali nesses 20 20 mil reais tem mais uns 5% do leiloeiro né que é lei e mais a taxa de pátio que eles cobram também que varia ele de lote para lote nesse leilão normalmente de carro a taxa de pátio é em torno ali de 900 reais mas varia de lote para lote beleza essa Tucson aí é 20 mil reais o último lance a Fipe 29.573 e aí pessoal que que vocês acharam valeu ou não essa Hyundai Tucson só SUV né quem gosta de SUV tá aparecendo bastante aí no o leilão então é só ir lá em Curitiba toda terça-feira acontece esse leilão só lembrando esses veículos são veículos retomados de financiamento né que tá chegando no canal agora aí são veículos retomados de financiamento então a pessoa não pagou o banco foi lá e retomou ou devolveu para o banco beleza agora vamos ver essa captiva aí tava linda hein ó o rodão o lote número 18 nós temos um GM captiva era em 2008 modelo 2009 tem já oferta de 18.500 13.500 18 mil e 500 de quanto mais eu tenho 11 15 é 19 úteis 11500 de quanto mais eu tenho 20.500, senhores, eu vou vender. 20.500, eu tenho 21. 21, 21, 21.500. 21.500, oferta presencial, o senhor tem 21.500. 21.500, senhores, eu tenho, estou autorizado à venda. 21.500, 21.500, uma. 22.000, oferta online, senhores, eu tenho 22.000. 22, 22, 22.000, senhores, eu tenho, estou autorizado à venda. 22.000, uma. 22.000, duas. 22.500, 22.500, oferta presencial, senhores, eu tenho 22.500. 22.500, 22.500, 22.500, e quanto mais, eu tenho 22.500. 22.500, uma. 22.500, 23. 23.000, oferta online, senhores, eu tenho 23.000. 23, 23, 23. 23, 23.000, 23.000, uma. 23.000, duas. 23.000, vendido online. 23.000, essa Chevrolet Captiva 2008, 2009. 23.000, FIP 33,58, com mais de 5%, mais a taxa de pátio ali vai sair, se não, lá pelos 20, 25 mil, 26 mil reais. 24.000, para quem comprou para ficar, foi legal, para quem comprou para revender, não vai ter uma margem tão legal de lucro, beleza? 24.000, um abração aí, pessoal! Tchau.